Minhas bênçãos, eu já tô aqui, gente, ó, rindo com a situação, viu? Não tem outro jeito, não. Tem que retirar ela aqui do chão. Eu vou resolver colocá-la aqui no vaso. Ela já é uma planta adulta, minhas bênçãos, sabe? Minha preocupação é essa. Eu não sei se eu vou conseguir tirar ela com torrão. Eu não sei se eu vou conseguir tirar ela e colocar ela no vaso, porque eu tô sozinha. Mas eu tenho que fazer isso hoje, porque eu quero aproveitar aí o tempo que tá frio, né? O sol não tá tão quente. Então, é um dia muito bom pra fazer um replante de qualquer planta, né? E plantar também. Então, eu vou fazer essa retirada aqui, minhas bênçãos, pra colocar ela dentro desse vaso. Até enquanto o meu jardim ali não fica pronto. Quer dizer, meu jardim não. A minha cozinha ali não fica pronta, né? Porque eu vou mostrar pra vocês ali onde eu vou fazer o meu próximo jardim. Porque eu vou plantar outra bougainville. Porque a outra, gente, é de outra cor. Então, o vaso já tá lá. E aqui, ó. Eu vou fazer essa retirada aqui. Olha o tamanho dela aqui, gente, ó. Ó. Eu já dei uma boa cavada aqui ao redor dela todinha. Desde ontem, gente. Que eu molho aqui pra ver se eu consigo tirar ela com torrão. Pra colocar ela dentro desse vaso aqui, minhas bênçãos. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa transferência do chão pro vaso. Se caso eu não conseguir, eu vou deixar ela aqui. E vou esperar meu esposo chegar. Então, vocês vão acompanhar aí, minhas bênçãos, eu fazendo essa retirada. Que só Jesus veio hoje na minha vida. Mas vamos embora que tenham fé em Jesus Cristo que vai dar certo. E aí 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 Vamos lá. Ela já tá aqui, gente, ó. Tá começando a se desmanchar o torrão, ó. Então, se eu conseguir tirar com esse torrão aqui em cima, gente, eu não vou correr o risco de perder a minha menina, não, gente. Porque eu tô numa pena aqui tão grande, minhas meninas. Mas eu vou terminar aqui e vou ver se eu consigo levá-la pro vaso. Só Jesus, viu, minhas bênçãos? Só Deus, viu? Então vamos embora, terminar. Vou tentar tirar ela aqui, ó, com essa pá de bico, gente. Que eu gosto muito de fazer implante com pá de bico. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Gente, pelo amor de Deus. Consegui retirar ela. Tirei ela aqui com um pouquinho de torrão, gente. Tá vendo? Deu pra me retirar com um pouco de torrão. Então eu acho que ela vai murchar um pouquinho, mas ela vai se recuperar. Então agora eu vou botar a terra que tá aqui minhas bênçãos dentro e depois eu vou levar ela pra lá. Porque eu sozinho não vou aguentar levá-la pra lá não, porque vai tá muito pesada. E aí Então eu vou botar a terra. 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 Pronto, minhas bênçãos. Aqui eu consegui em nome de Jesus. Como é que tá aqui? Então ficou uma maravilha. Aí aqui minhas bênçãos eu vou pegar e já vou levar ela pra um canto que tenha sombra. Mais antes eu vou deixar a minha esposa chegar, né? Pra levar ela pra um canto que tenha sombra. Porque eu sei que ela vai sentir, sabe? Então eu vou levar vocês pra minha outra bogavilha. E vou plantar com vocês lá pra vocês verem aqui, gente. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Aqui, ela aqui, gente, ó. Essa aqui é outra cor, ó. Essa aqui é uma cor... É... Roxinha, não, gente. É um pouquinho roxiada. Sabe, eu vou levá-la pra lá. E vou mostrar pra vocês aonde eu vou plantar. Gente, eu cansei, viu? Deus tomara que a minha bichinha não murche. Mas hoje o tempo tá bem fresquinho. Ó o vaso aqui, gente, ó. Ó, aqui tá o vaso. Então, minhas bênçãos, deixa eu ajeitar aqui que o celular tá desfocando. Ó, gente, aqui que vai ser o meu jardim, ó. É aqui, tá vendo essa aqui, gente? Então, ó, aonde eu tô fazendo aqui a minha cozinha. Ó, gente, a minha casa aqui é um pouco meia doida, viu? Depois eu faço um tour pra vocês verem a minha casa aí. Bem diferentona por dentro. Então, depois vocês vão entender direitinho. Então, aqui, gente, ó. Que vai ser o meu novo jardim. Então, vou trazer aquele vaso pra aqui. E vou plantar esse aqui. E já, já eu volto com vocês, minhas bênçãos. Mostrando ela já plantada dentro do vaso. Tchau. 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 Pronto, minhas bênçãos. Terminei aqui, ó. Ó como ficou lindo, gente. Ficou mesmo muito bonita. E eu adoro essa cor, gente. É muito bonita. Só tá faltando agora a minha coral. E a amarela, pronto. Só essas duas cores agora que faltam aqui pra minha bugão vir. Então, minhas bênçãos, tomara que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pelo carinho de todos vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, dê seu like, compartilhe, se inscreva. E até o próximo vídeo, minhas bênçãos. Graças a Deus deu certo. Em nome de Jesus.